voar para que virem eu sou o Eduardo fazer um salto duplo para Thalita é isso aí Thalita vamos lá vamos aqui they broke my heart e é isso aí com a fio Conta aí Foi muito bom, maravilhoso Legal, faria outro Com certeza Faz igual a Thalita, tira a bunda do sofá e vem saltar Valeu, obrigada